O Poço é um dos mais novos filmes da Netflix, daquele tipo que te prende até o final com uma história complexa e difícil de entender, que a gente adora. No filme existe uma espécie de prisão, onde as pessoas vão por escolha própria, em troca de alguma coisa que elas querem, ou elas são forçadas a ir pra pagar por algum crime, como uma prisão normal. No Poço existem vários níveis, pelo menos mais de 200, com duas pessoas em cada nível, onde uma plataforma vai descendo apenas uma vez por dia, com um enorme banquete iniciando pelo nível zero. Só que aí que tá, à medida que a plataforma vai descendo e as pessoas vão comendo, quem tá no nível de baixo vai ficando com as sobras do nível de cima, e assim sucessivamente até chegar no último nível. E obviamente depois de alguns níveis, quem tá lá embaixo vai ficando sem comida. E o filme tem dividido várias opiniões, principalmente com aquele seu final aberto, que tem várias teorias sobre o que aconteceu. E é sobre esse final e alguns detalhes do filme que eu vou te contar hoje. Então fica até o final desse vídeo pra saber tudo o que aconteceu. Fala galera, eu sou o Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Down Up. Então sintam-se em casa, sentem-se bem confortável. E vem entender comigo o filme O Poço, o filme em espanhol que tá na Netflix. E mais uma vez, igual eu sempre falo em todos os vídeos que eu faço sobre o final de um filme, Como a gente vai falar sobre um final, quer dizer que o vídeo tá lotado de spoilers. Então fica por aqui por sua conta e risco, ou vai assistir o filme e volta. E se você tiver curtindo até agora, caiu aqui de paraquedas no canal, por favor, deixa o seu like e se inscreve que a gente tem vídeos aqui semanalmente. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Eu acabei literalmente agora de assistir o filme. E ele parece sim retratar níveis sociais e econômicos. Só que o tema principal que eu achei nele é a pura ganância do ser humano. Eu digo isso porque lembrando que cada pessoa, quando entrava no poço, ela tinha que escolher a sua comida favorita, o seu prato favorito. E em uma das cenas mesmo do filme, a gente vê lá quando o Goreng, ele tá no nível 33 e a plataforma chega, o seu prato de escolha, que é o escargol, os caramujos lá com o molho, chegaram intactos pra ele. E se você perceber, todos os dias, os pratos são sempre os mesmos. O menu é sempre o mesmo. Ou seja, se cada pessoa comesse apenas o que ela escolheu quando ela entrou no poço, a plataforma chegaria a todos os níveis com comida suficiente pra todo mundo. Mas a ganância era maior do que a vontade de comer só o prato que a pessoa escolheu entre todos que estavam ali e por isso chegava nos níveis mais embaixo, sem nenhuma comida, só com o resto. Uma abordagem a mais aqui que eu percebi sobre o filme é que se a gente ver ele por uma outra ótica, parece que o filme cita uma questão mais bíblica da coisa. Quando em diversos momentos ali o protagonista é citado como o Messias. E ele aparece literalmente descendo os níveis, a terra talvez, por escolha própria, pra tentar salvar a todos que estão ali no poço. Talvez referência à humanidade. E no final das contas, ele, o Messias, morre e deixa a salvação, a panacota, como mensagem ao nível 0 e pra administração. Eu já vou explicar porque eu disse que ele deixa a panacota e não a menina como mensagem. Lembrando também que a cada mês a dupla que está no mesmo nível troca e vai pra outro nível randomicamente, ou seja, aleatoriamente eles trocam de nível. Então um mês você pode estar no nível 5, no outro você vai estar lá no 200, e assim pode acontecer aleatoriamente. No final do filme o Goreng acorda no nível 6, conhece o Baharate e eles ficam amigos. Então eles meio que bolam um plano ali, baseado no plano da Imogiro, que é aquela moça lá do cachorrinho salsicha, pra tentar quebrar a administração. Quebrar todo esse ciclo vicioso, baseado na ganância, baseado no egoísmo das pessoas que estavam presas ali. O plano basicamente era levar comida, dividindo igualmente a todas as pessoas a partir do nível 50, que seriam as pessoas menos favorecidas ali do nível 50 pra baixo. E depois fazer com que uma das comidas voltasse intacta pra administração. Pra aí dessa forma eles quebrarem esse ciclo vicioso, e mostrar que existia a tal da solidariedade espontânea. E aí quando eles descem em um dos níveis lá, eles encontram a Miharu, que em tese estava tentando levar comida pra sua filha, mas que acaba sendo morta por dois caras que só matam lá por diversão. Aí o Goreng e o Bahamate eles conseguem sair de lá, só que eles saem muito feridos, o que leva a nossa explicação pra aquele final complicado do filme. Os dois passam pelo nível 250 e continuam descendo até chegarem no nível 333. Onde eles encontram a menina, que seria a filha da Miharu, e por algum motivo, a garota mesmo sem nenhuma comida chegando nela, e com sua mãe descendo pro nível dela com comida apenas uma vez por mês, a garota tinha as roupas intactas, limpas, e ela estava muito bem psicologicamente. Algo que na situação dela seria impossível de acontecer. Outra parada muito estranha aqui é que o nível 333 aparentemente funcionava de uma forma completamente diferente dos outros níveis. Porque depois da plataforma sair daquele andar e a Panacota continuar com eles, diferente dos outros níveis onde eles estavam antes, o nível 333 não começou a esquentar, nem começou a esfriar, pra matar as pessoas do andar que tinham continuado com comida. E aí depois que o pudim, a Panacota é comida pela menina, e o Baharate morre por causa dos seus ferimentos lá pela katana, o Goreng entende que a menina é a chave e não o pudim. E aí o final é a morte do Goreng também pelos seus ferimentos, e a menina sendo levada lá pro primeiro nível pra, em tese, quebrar a administração e esse ciclo vicioso. Mas é agora que fica interessante. A gente viu que o Goreng já estava alucinando em vários momentos do filme. Inclusive, quando ele entrou no poço e ele teve a opção de levar alguma coisa, algum objeto com ele, ele escolheu um livro. E esse livro é o Don Quixote de La Mancha. E não foi por acaso que logo o Don Quixote foi escolhido pro filme. No livro do Miguel de Cervantes, o Don Quixote queria ser um grande herói lutando contra os poderosos dominantes, e ele tinha junto dele o seu fiel escodeiro Sancho Panza, que só pensava em comida exatamente igual ao primeiro companheiro de sela do Goreng. O Don Quixote salvou várias vezes durante o livro a Dulcinea. E no filme, o Goreng salva várias vezes a moça Miharu. E finalmente o Don Quixote não batia muito bem na cachola. E ele via toda hora várias coisas que não existiam. Ele tinha várias alucinações loucas. Como aquela clássica luta entre ele e o moinho de vento pensando que era um dragão. E desse mesmo jeito, o Goreng depois que enfrentou os caras que mataram a Miharu, ele ficou muito ferido e começou a ter várias alucinações. Ou seja, isso aqui vai ser bombástico, mas nunca existiu um nível 333. Então junto com isso, a menina nunca existiu. E a Miharu estava assim, muito louca, quando ela tentava buscar e alimentar a sua filha, que não existia. A gente pode chegar nessa conclusão usando duas coisas de base. A primeira, que é a mais óbvia, que é quando a moça do cachorrinho, Salsicha, diz que ela tinha recrutado a Miharu meses antes. A Miharu tinha escolhido como objeto apenas um ukelele, que é aquele instrumento musical parecido com um violão menorzinho. E ela não tinha nenhuma família, nem pais e nem filhos. A nossa segunda base aqui é aquela conta que o Goreng fez, enquanto ele estava ainda lá no nível 202. Ele contou os segundos em que a plataforma levava para subir de um nível para o outro. E com base nisso, ele fez uma conta que dava mais ou menos 250 níveis ao todo. E provavelmente ele estava certo. Essa é a prova de que a menina nunca existiu. E a Panacota, aquele pudim, ele ficou na plataforma e foi para o nível 0, para a administração como forma de mensagem. A mensagem da solidariedade espontânea, exatamente como ele tinha planejado. Mas agora é o ponto-chave de todo aquele final, de toda a história. O final do filme se encontra na metade dele. Exatamente isso que você ouviu. Quando a Panacota chega finalmente lá no nível 0, como mensagem do Goreng, e ela é entregue de volta ao chefe de cozinha, tem aquela cena mais ou menos na metade do filme, que é bem desconexa com tudo que estava acontecendo lá no poço, que mostra o chefe brigando lá com a sua equipe de cozinha, por ter um cabelo no pudim. E ele teria achado que teria sido por causa desse fio de cabelo que aquele pudim, a Panacota, teria sido a única comida que não tinha sido comida pelas pessoas do poço. Ou seja, mesmo a estratégia do Goreng ter dado certa, ela falhou. Ela falhou porque eles não perceberam exatamente o real motivo, o esforço e a mensagem que o Goreng queria passar. A mensagem de quebrar o sistema, quebrar a administração e quebrar aquele ciclo vicioso. Pode ser uma mensagem do filme ali, de que não importa os esforços que você faça, que a gente faça, as pessoas só enxergam realmente o que elas querem enxergar, e não a verdadeira mensagem que você está querendo passar. Outra possibilidade, talvez um duplo entendimento, é que quem está lá em cima, os chefes de cozinha, quem trabalha nessa instituição, não faz a menor ideia para onde essa comida está indo, ou sequer como o poço funciona. Por exemplo, lembrando da Imogiri, a mulher lá do cachorrinho Salsicha, que disse que trabalhava há 25 anos na instituição, e que ela não sabia, não fazia a menor ideia de como o poço funcionava. Ela só ficou sabendo quando ela realmente foi para lá, no final de sua vida, e começou a fazer as pessoas entenderem, as pessoas do poço terem a sua solidariedade espontânea. Algo que a gente viu que não aconteceu. Então, sim, no final do filme, provavelmente o Goreng morreu, e no lugar da menina que nunca existiu, estava a panacota que tinha sido devolvida. Mas e aí, a minha explicação faz sentido para você? Qual é então a sua teoria para o filme e o poço? Escreve aqui nos comentários para a gente discutir um pouco mais, que eu quero muito saber. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, então, se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, por favor. E se você for novo por aqui, caiu de paraquedas, não esquece, clica aqui embaixo na fotinha para poder se inscrever, que a gente tem vídeos aqui semanalmente. Para críticas, dúvidas ou sugestões, escreve nos comentários, que eu sempre anoto tudo. E não esquece de conferir os vídeos que eu estou deixando aqui na sua direita. Então, ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez, por ficar comigo até aqui, até agora. Até o nosso próximo vídeo e tchau!